Olá, vamos dar início hoje à segunda unidade da disciplina de saúde e segurança ambiental. Sou a professora Miriam Oliveira e nessa segunda unidade nós vamos trabalhar os riscos ambientais e riscos do trabalho. Bom, o que se caracteriza como risco do trabalho? Riscos ambientais são situações onde a integridade física do trabalhador pode ser comprometida. Então daí já se tem o primeiro entendimento sobre o que seria o risco do trabalho, o risco ambiental do trabalhador. Os riscos ambientais são os agentes físicos, químicos, biológicos, mecânicos e ergonômicos que existem no ambiente de trabalho e que são capazes de causar danos à saúde do trabalhador devido à sua natureza, intensidade ou tempo de exposição a esses riscos. Vamos trabalhar direitinho cada tipo de risco ambiental. Então a gente vai começar pelos riscos físicos para melhorar o entendimento. O que são riscos físicos? Riscos físicos são as lesões físicas mais comuns, ocasionadas por agentes ambientais como ruído, vibração, radiações, ionizantes, o frio, calor, pressões anormais e a umidade. São exemplos de riscos físicos mais comuns provocados por agentes ambientais. Os riscos ergonômicos também são um tipo de risco físico, pois eles têm uma relação direta com a postura do trabalhador e com as condições de utilização de máquinas e ferramentas a que o trabalhador está exposto. São as condições que ele utiliza usualmente no seu trabalho. Os riscos ergonômicos são a ciência que estuda a adaptação do posto de trabalho ao homem, bem como a forma das ferramentas de acordo com a sua função. Ou seja, é a forma como ele se adapta ao tipo de equipamento que ele trabalha, a posição com que ele se porta, a postura com que ele trabalha. E está relacionado aos aspectos de conforto do trabalhador ao seu ambiente, o que é evidenciado pela sua segurança e bem-estar. A NR17 estabelece parâmetros que permitem a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas do trabalhador, de modo a proporcionar o máximo de conforto, segurança e desempenho de suas funções, o melhor desempenho de suas funções, ou seja, de acordo com o tipo físico do trabalhador e a sua função, essa norma regulamentadora, ela estabelece a forma como esse trabalhador se porta para melhorar o desempenho de sua função. São exemplos de riscos ergonômicos. A postura, o levantamento e o transporte de peso, jornada de trabalho prolongada, quem trabalha mais de oito horas por dia, na mesma posição, monotonia e repetitividade, ou seja, repetir várias vezes o mesmo movimento, como trabalhadores de indústrias, que sempre fazem o mesmo corte, a mesma movimentação de mãos, sempre o mesmo movimento, e isso é um tipo de risco ergonômico. Além disso, tem os causadores de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, que são os DORT, e as lesões por esforço repetitivo, por exemplo, quem utiliza bastante mouse, computador, ou que sempre está fazendo a mesma posição, acaba provocando lesões que são chamadas de LER, lesões por esforço repetitivo, e tanto fazer o mesmo movimento, o trabalhador acaba adquirindo essa lesão. E as principais causas dos riscos ergonômicos são procedimentos rígidos de trabalho, uma postura rígida, excesso de trabalho, tensão em casa e no trabalho, nesse caso, o fator psicológico, e a ausência de pausas em tarefas que exigem descanso periódico, ou seja, a falta de um descanso de 15 minutos a cada duas horas, ou de acordo com a função e exercício do trabalhador. Já os riscos químicos que nós vamos trabalhar agora, eles são decorrentes, de modo geral, dos produtos manipulados pelos trabalhadores, seja na indústria ou no campo, independente do local de trabalho, esses riscos físicos são ocasionados pelo tipo de produto utilizado. A sua intensidade ou o tempo de exposição são determinantes para a gravidade da lesão, ou seja, a quantidade de produto manipulado por dia ou por hora e a quantidade e a intensidade, a forma como esse produto está sendo manipulado. As principais formas de contaminação química são por poeiras minerais, sílica, carvão mineral, vegetais, algodão, bagaço de cana de açúcar e alcalinas, como calcário. Fumos, névoas, neblinas, gases, vapores, substâncias compostas ou produtos químicos em geral são exemplos de produtos químicos que estão incluídos dentro da variável de riscos químicos e que podem vir a contaminar o trabalhador quando esses produtos são manipulados, ou seja, de forma inadequada, imprudente, dependendo da sua função. Já os riscos biológicos, estes acometem principalmente os trabalhadores da área de saúde, de limpeza urbana e de destinação de resíduos e dos abatedores e dos laboratórios químicos, ou seja, são pessoas que trabalham diretamente com matéria orgânica e que podem vir a ser contaminadas com esse tipo de material. Os agentes biológicos são capazes de provocar danos à saúde humana, provocar infecções, efeitos tóxicos, efeitos alérgicos, além de doenças autoimunes, a formação de câncer e outras má-formações. Os agentes biológicos são os micro-organismos, que são formas de vida de dimensões microscópicas, entre aqueles que causam dano à saúde humana, incluindo as bactérias, os fungos, alguns parasitas e vírus. Existem ainda os micro-organismos geneticamente modificados, outros agentes biológicos, que são aqueles que tiveram o seu material genético alterado por meio de técnicas de biologia molecular. Outro agente biológico são a cultura de células de organismos multicelulares, o crescimento in vitro de células derivadas de tecidos ou órgãos de organismos multicelulares em meio nutriente e em condições de esterilidade podem causar danos à saúde humana quando contiverem agentes biológicos patogênicos. Temos ainda os parasitas, que são organismos que se desenvolvem às custas de um hospedeiro. Temos as toxinas, que são substâncias secretadas ou liberadas por alguns micro-organismos que causam danos à saúde humana, podendo até provocar a morte. Bom, além desses riscos já comentados, temos os riscos de acidentes. Os riscos de acidentes ocorrem em função das condições físicas do ambiente físico e do processo do trabalho, e tecnológicas impróprias e que são capazes de provocar lesões à integridade física do trabalhador. Um arranjo físico inadequado, máquinas sem proteção, iluminação deficiente, Outro exemplo são ligações elétricas deficientes ou armazenamento inadequado de produtos, de ferramentas, ferramentas defeituosas ou ferramentas inadequadas, equipamentos de proteção individual ou coletivo inadequados, animais peçonhentos que podem aparecer no ambiente de trabalho, são exemplos de riscos de acidentes que podem vir a acometer o trabalhador. Aqui nós vamos mostrar para vocês um resumo dos agentes de riscos ambientais, que são divididos em cinco e por cores. O risco físico possui a cor verde, o risco químico a cor vermelha, o risco biológico marrom, risco ergonômico amarelo e o risco de acidente possui a cor azul. Dentro dessa tabela resumo, nós temos aqui o risco físico, exemplos do ruído, a vibração, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, pressões anormais, temperaturas extremas, frio ou calor e a umidade. O risco químico temos as poeiras, fungos, vapores, gases, névoas e produtos químicos em geral. O risco biológico, nós temos o vírus, as bactérias, bacilos, protozoários e parasitas e fungos. No risco ergonômico, nós temos o trabalho físico pesado, é uma postura incorreta, a monotonia no exercício do trabalho, ritmo excessivo, trabalhos noturnos com carga horária muito além do normal e treinamento inadequado ou inexistente, isso que são riscos ergonômicos. E risco de acidente, temos de forma resumida, eletricidade, iluminação inadequada, animais peçonhentos, um arranjo físico inadequado, um armazenamento de produtos, ferramentas inadequado, probabilidade de incêndio ou de explosão e máquinas e equipamentos sem a devida proteção. Bom, agora a gente vai falar sobre o mapa de riscos, que contempla todos os riscos já comentados de uma forma esquematizada para que dentro do ambiente de trabalho, o trabalhador possa identificar os riscos de acordo com a função e o exercício da sua atividade. O que é que se constitui o mapa de riscos? É o conjunto de registros gráficos que representa os riscos existentes em diversos locais de trabalho sobre uma planta baixa. Ou seja, você tem todo o esquema gráfico do local que você trabalha e é identificado o risco de acordo com aquela atividade exercida na planta. Quais são os objetivos do mapa de risco? Reunir as informações necessárias para estabelecer o diagnóstico da situação de segurança e saúde no trabalho na empresa e possibilitar durante a elaboração a troca de divulgação de informações entre os trabalhadores, bem como estimular a participação desses trabalhadores na prevenção dos riscos de acidentes dentro do trabalho. O mapa de risco deve ser simples e objetivo, ou seja, para qualquer pessoa que o leia, consiga interpretá-lo sem dificuldade. Ou seja, ele tem que ser simples e objetivo, facilitando o entendimento e assim otimizando o seu objetivo, que é prevenir os riscos de acidentes dentro do ambiente de trabalho. A simbologia de tamanhos e as cores são utilizadas para identificar o tipo e a intensidade dos riscos ambientais, conforme essa tabela que eu estou mostrando para vocês. No mapa de riscos, os riscos são representados, indicados por círculos coloridos de três tamanhos diferentes, pequeno, médio e grande. Esses três círculos são coloridos de acordo com a cor definida pelo risco que eu mostrei naquela tabela anterior. O risco biológico leve tem um círculo menor, o risco biológico médio tem o círculo um pouco maior e o risco biológico elevado também. Então, essa simbologia e esse tamanho de círculo, ele vai preenchendo todos os espaços do mapa de risco de acordo com a atividade e o risco biológico ou o risco existente. Seja esse físico, seja químico, ergonômico, risco de acidente, risco físico. Bom, vamos falar agora sobre insalubridade. O que seria a insalubridade? É um tipo de... são consideradas... um tipo de risco também. São consideradas atividades ou operações insalubres, aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, expõem os seus empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância permitido. Em razão da natureza e da intensidade do agente, do tempo de exposição a esses efeitos. Os agentes físicos insalubres são, por exemplo, trabalhos noturnos com pouca luminosidade, às vezes apenas com velas, com lambarinas, pouca iluminação, ambientes de trabalho sem ventilação adequada, ou seja, com calor ou outro tipo de situação, um excesso de ruído, calor ou frios intensos, exposição a substâncias nocivas ou radioativas, ou biologicamente ativas, entre outros. Esses são exemplos de situações insalubres em que o trabalhador, quando submetido, ele deve receber um benefício a mais por estar exposto a essas condições periodicamente, ou seja, o contato dele com a presença do trabalhador a essas condições elevam a ele um risco, a sua saúde, que pode elevar a um dano maior, e por isso ele deve receber um benefício, que seria o adicional de insalubridade, ou seja, um valor em espécie pago ao trabalhador devido às condições ambientais que possam vir a prejudicar a sua saúde a qual ele está submetido. A NR15, a norma regulamentadora número 15, diz que tal provento é incidente sobre o salário mínimo e regional, e equivale a, primeiro, 40% para a insalubridade de grau máximo, 20% para a insalubridade de grau médio, e 10% para a insalubridade de grau mínimo. Esse valor incidente é o salário mínimo regional. Quando incidirem mais de um fator de insalubridade, ou seja, esse fator, essa porcentagem aqui é para cada fator de insalubridade que o trabalhador está exposto. E quando incidir mais de um fator de insalubridade, fica valendo o de maior grau, ou seja, não se acumulam os valores de insalubridade. A iluminação ou neutralização da insalubridade determinará a cessação do pagamento, ou seja, se o empresário conseguir reverter, e cessar esse tipo de situação insalubre, o trabalhador deixa de receber esse adicional de insalubridade. Vamos falar agora sobre a periculosidade. O que seria isso? É a probabilidade de ocorrer danos à saúde do trabalhador por estar exposto a produtos químicos perigosos ou a fatores físicos externos e que cause risco à integridade física, como calor, a umidade, faíscas, fogo, fenômenos sísmicos, choques e atritos. É considerado com periculosidade o trabalho que envolva produtos radioativos, energia elétrica, entre outros. São fatores mais específicos. A NR16, ela assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% incidentes sobre os salários, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação de lucros da empresa. Bom, vamos continuar agora falando sobre os principais acidentes ambientais. Vou dar uma lista para vocês dos mais importantes e depois vocês podem se interar, pesquisando melhor, sobre as características específicas de cada um. Temos o acidente de toxina de cerveza que ocorreu na Itália em 1976. Temos o vazamento de gás em Boupau, na Índia, que ocorreu em 1984, que foi um acidente industrial, que ocorreu em um vazamento de gases tóxicos que provocaram uma mortandade muito grande de pessoas e outros efeitos agravantes à saúde. Temos o acidente da usina nuclear de Chernobyl, que ocorreu na União Soviética em 1986, também bastante comentado, vocês podem pesquisar sobre esse acidente. Tem muitas informações. O navio de Exxon Valdez, que ocorreu em Alasca, o acidente com esse navio, ocorreu em Alasca em 1989. E um outro mais recente, o derrame de petróleo no Golfo do México, que aconteceu nos Estados Unidos, em 2010. No Brasil, nós temos outros mais recentes, como o derrame de petróleo no Rio Iguaçu, que ocorreu no Paraná em 2000, morte de peixes no Rio dos Sismos, que ocorreu no Rio Grande do Sul em 2006, e o derrame de resíduos de mineração em Minas Gerais em 2007. Esses acidentes têm várias informações na internet, vocês podem procurar. E quais são as consequências ambientais desse tipo de acidente? Tem a perda da biodiversidade, da qualidade de vida das pessoas, famílias são afetadas quando deixam de obter sustento através da pesca ou da agricultura, por acidentes que vêm a derramar produtos tóxicos nesses ambientes, ou quando tem que deixar suas casas em regiões de origem, pela perda das condições sanitárias e adequadas para essas populações continuarem residindo nesses locais. Vamos também agora citar algumas situações que provocam riscos ao meio ambiente. Postos de combustíveis com tanques de armazenamento danificados ou sem manutenção, potencial risco para o derramamento de óleo, de combustível no local. Minerações irregulares que exploram os leitos dos rios, desmatamentos e ocupações irregulares de topos de morros e margens de rios, lixo hospitalar ou radioativo sem o devido tratamento e disposição, entre tantos outros que venham a provocar esse risco ao ambiente. Vamos falar agora sobre a CIPA. O que é a CIPA? É a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes Ambientais dentro do ambiente de trabalho. É uma organização de representantes do empregador e dos empregados, ou seja, ele está representando tanto o empregador quanto o corpo de funcionários. Qual o objetivo? É a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. A CIPA é regulamentada pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, em seus artigos 162 e 165, e pela Norma Regulamentadora nº 5, que contém, contida na portaria 3.214, de 78, baixada pelo Ministério do Trabalho. Quais são as funções da CIPA? Seria identificar os riscos do processo de trabalho e elaborar o mapa de risco, ou seja, a função da Comissão Interna, elaborar o mapa de riscos, que a gente já observou, com a participação do maior número de trabalhadores possível e com a assessoria do SESMIT, e realizar, periodicamente, verificações nos ambientes e condições de trabalho, visando a identificação de situações que venham a trazer riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores. Além disso, ela deve colaborar com o desenvolvimento e a implantação de planos como o PCMSO e o PPRA, que nós vamos trabalhar na terceira unidade, e de outros programas relacionados à saúde e à segurança no trabalho. Além disso, a CIPA deve promover anualmente, em conjunto com o SESMIT, a Semana Interna de Prevenção de Acidente do Trabalho, que é a CIPAT. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre o que seria a CIPAT. A CIPAT é um evento promovido pela empresa, onde são proporcionados aos seus colaboradores momentos de informações a respeito da prevenção e conscientização quanto à segurança e acidente do trabalho. Nesse tipo de evento, que é promovido pela empresa, podem ser realizadas diversas atividades, como treinamentos, gincanas, palestras, oficinas, todo tipo de atividade que sirva para conscientizar o trabalhador sobre os riscos existentes no seu ambiente de trabalho podem ser desenvolvidos nessa semana, que pode ser promovido em conjunto com outros órgãos, como o Corpo de Bombeiros e outros órgãos que possam contribuir com essa semana e auxiliar o empregador a transmitir essas informações e, assim, melhorar a saúde e a segurança do seu trabalho dentro dos seus trabalhadores. Essa foi a nossa segunda unidade. Obrigada pela atenção de vocês.